Essa é a Ana. Por meio das mídias sociais, ela acha que conheceu o amor da vida dela. Ana confia totalmente neste namorado e agora vai morar com ele em outro país. Mas essa história tem outro lado. Enganada e desamparada em outro país, ela acabou sendo submetida à exploração e trabalho escravo. Mas Ana bolou um plano e conseguiu sair dessa situação, denunciando o agressor. Desconfie de propostas encantadoras. Busque informações antes de embarcar nessa. Obrigado.